Aí você fica batendo, correndo, batendo, correndo Pra não morrer igual o bobo Destacando faca, destacando faca Dá dano no cara Depois quando o cara tiver tomado full dano, você ulta E quanto menos vida ele tem Mais faca você tem no chão Mais dano você dá Na ult no caso, né Ah, velho, tomei stun ainda Não! Ah, eu andei pra torre de cima Meu Deus, um jumento Jumento Porra